Quando países como a China e Itália colapsavam com elevado número de mortes causadas pela pandemia da Covid-19, a OMS fazia insistentes apelos aos países africanos para prepararem-se para o pior. E eles prepararam-se, afirma a ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutokuta. Passados mais de 30 dias após registarem-se os primeiros casos positivos em África, os números continuam muito abaixo das expectativas. A ministra da Saúde de Angola, em entrevista exclusiva à Euronews, explica o porquê. Sra. Ministra, antes de mais, muito obrigada por este exclusivo à Euronews. A primeira questão é que gostaria que fizesse uma avaliação da evolução da pandemia da Covid-19 em Angola. Em relação à Covid-19 em Angola, nós temos um plano de contingência multissetorial e que é liderado a mais alto nível por Sua Excelência, Presidente da República, João Manoel Gonçalves Lourenço, e que tem uma coordenação do Ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança e que integram 22 ministérios. Temos que olhar para a abordagem da Covid-19 numa visão multissetorial e também olhando por determinantes sociais de saúde e é nesse contexto que todos os outros setores estão enquadrados e também os subsistemas de saúde. Estamos a trabalhar em perfeita harmonia os subsistemas públicos, nomeadamente a saúde, o setor público da saúde, o subsistema militar, o subsistema da polícia, o subsistema privado, portanto lucrativo e não lucrativo, e todos se reveem no nosso plano de contingência, que tem uma série de ações transversais para mitigar o impacto da pandemia cá em Angola. E neste contexto, nós conseguimos atrasar, em certa medida, a entrada do vírus em Angola. Tivemos um período bastante prolongado e até que começaram a surgir os primeiros casos a 20 de março deste ano. Qual é a avaliação que faz da eficácia da quarentena institucional e domiciliar? Nós tivemos, temos as duas experiências. Tivemos, numa fase inicial, como também tivemos a oportunidade de partilhar com a comunicação social, a quarentena institucional, principalmente para os indivíduos que na altura vinham da China, vinham da Coreia do Sul, vinham do Irã e vinham da Itália. E, de facto, como eram poucos, foi possível, naquela altura, com as instalações que tínhamos, fazermos a quarentena institucional. Depois chegou a altura em que, num dia só, chegaram cinco voos de Portugal e ali tivemos algumas dificuldades logísticas em optar pela quarentena institucional e optamos pela quarentena domiciliar. E, já nos últimos voos, quando começaram a aparecer os casos positivos, nós tomamos a decisão de alargar a quarentena institucional, criar condições. E foi um desafio, porque em menos de 48 horas tivemos que criar condições para albergar mais de 900 pessoas. Mas, queremos dizer que, sempre que é possível e quando há condições, a melhor opção ainda é a quarentena institucional, porque as pessoas estão isoladas, estão controladas e cortamos logo pela raiz a transmissão, portanto, a cadeia de transmissão. Os países africanos têm vindo a registrar um número reduzido de casos positivos da Covid-19, em especial os da Cplp, por exemplo, Moçambique, Angola, Cabo Verde. A OMS considera que o elevado número de casos positivos em alguns países deve-se ao número elevado de testes que têm sido feitos. E também temos a questão das condições climatéricas e ainda a questão da faixa etária em África. A população é maioritariamente ronda. A faixa etária ronda aí entre os 16 e os 40 anos, portanto, fora do grupo de risco. Qual é a avaliação que a Ministra tem destes fatores? Sim, eu acho que é muito importante valorizarmos o trabalho que os países africanos fizeram até aqui. Nós temos que dar crédito à África por nos termos antecipado. Nós sabíamos quais eram as nossas condições reais e os desafios que íamos enfrentar com a fragilidade do nosso sistema de saúde. E temos que dar crédito. Ninguém pode tirar o crédito aos países africanos, aos países da Cplp, por se terem antecipado, tomarem as medidas adequadas e evitarem a cadeia de transmissão. Há todas essas teorias à volta da testagem. Nós também estamos a fazer um esforço para aumentarmos a nossa testagem. Mas há coisas e há aspectos que, do ponto de vista científico, do ponto de vista epidemiológico, há barreiras que nós não podemos romper. E a própria ciência explica isso. Nós temos, para além de termos, temos que aumentar a nossa capacidade de testagem, mas há uma coisa em relação à pandemia que não se consegue esconder. Quando há casos, nós conseguimos, a olho nu, ver o caos. Portanto, nós temos países como Estados Unidos da América, com grandes potências mundiais, temos países como a Itália, como Espanha, em que nem todos são testados. E também podemos ver que, em muitas das situações, o que prevalece são os aspectos clínicos. E nós temos hospitais que nós chamamos de hospitais sentinela, que nos dão informação e são os grandes medidores de qual é a situação real epidemiológica de qualquer doença. doença. O clima, já temos estudos e exemplos, temos o exemplo do Equador, que é dos países mais quentes. E nós temos uma taxa de infecção muito grande, a mortalidade muito elevada e, de facto, o sistema colapsou no Equador. Temos também países como Senegal, podíamos dizer, por exemplo, que a África do Sul tem mais casos por causa do clima, mas nós tivemos também uma circulação rápida, uma expansão da epidemia no Senegal, mas fruto das medidas que eles tomaram, até temos que felicitar o Senegal pelos esforços que está a fazer na terapêutica. dos doentes. E temos que aceitar que o Senegal é uma grande potência em África em termos de investigação. Tem das instituições mais prestigiadas de investigação e eles estão a cumprir com o seu papel. E nós, outros países africanos, aprendemos com os erros dos outros, com as potências mundiais que colapsaram, nós, atendendo às condições reais que nós conhecemos, precavemos-nos antes. E eu acho que é isto que tem que ser valorizado. Numa entrevista recente, a ministra referiu que esperavam alcançar mais ou menos a pesquia de mil casos, ou mais de mil casos positivos, nos próximos dias. Esta avaliação mantém-se? O que foi dito logo nas primeiras entrevistas, numa altura em que estávamos a iniciar, em que tinha sido decretado o plano de emergência, com todas essas medidas que nos levam ao isolamento social, um corte da cadeia de transmissão. O apelo que estávamos a fazer era mais no sentido de apelar a população, nós temos que dizer a verdade. E ao informar com verdade, nós temos que dizer se tomarmos as medidas corretas, ficamos aqui, nesta situação. Vamos só ter casos importados. Se não forem tomadas e houver circulação comunitária, pela virulência do agente, pela forma como se transmite a propagação tão rápida, então nós podemos ter estes números. e, mal ou bem, ainda com alguns desafios, as medidas estão sendo tomadas, estão sendo acatadas, e então não ficamos no segundo cenário, que era a projeção que estávamos a fazer. Vimos grandes potências numa, entre aspas, guerra, para adquirirem ventiladores e outros materiais de biossegurança. Angola está em condições de dar resposta a uma possível propagação? Fizemos grandes aquisições locais, tanto de materiais de biossegurança, como também alguns ventiladores. Nós adquirimos, cá em Angola, 35 ventiladores e estamos já com pagamentos feitos e a trabalhar na China, no mercado chinês, no mercado sul-africano, para mais aquisições. Estão a ser adquiridos 380 ventiladores para ventilação invasiva, 300 ventiladores para ventilação não invasiva, mais de 8 milhões de máscaras, uma grande quantidade de fatos de biossegurança, e kits de biossegurança, contudo, e também não esquecendo os medicamentos. Os medicamentos específicos para o tratamento da Covid-19, alguns deles já vieram de Cuba, Cuba tem uma boa indústria farmacêutica também, adquirimos o interferon, adquirimos a hidroxicloroquina e também adquirimos a azitromicina. Da África do Sul também veio um contingente importante de medicamentos, dos mesmos de que falei, a azitromicina, a cloroquina e os equipamentos de biossegurança. Chegaram também alguns meios para higiene, produtos de higiene das mãos. Neste momento, nós temos o apoio a vários níveis da China, já fizeram doações importantes. De Cuba vieram os recursos humanos e, para além dos recursos humanos, o Estado também fez a aquisição de medicamentos. E, para além destes, nós vamos ter profissionais que são contratados pela própria indústria petrolífera que vão trabalhar nos centros de tratamento para os profissionais da indústria petrolífera. Mas também temos a Rússia, que fez uma promessa de também dar apoio. Falando do apoio que a Angola tem estado a receber a nível internacional, existe alguma coordenação entre os países a nível da SADEC, de África ou a Angola tem estado a trabalhar de forma individual para adquirir estes apoios? Portanto, nós estamos numa situação um bocado desafiante, podemos assim dizer, não vamos dizer difícil. Porque esta pandemia, por um lado, leva os países a serem solidários uns com os outros, mas, dentro desta solidariedade, ninguém sai das responsabilidades que tem com o próprio país. Portanto, eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. E é um bocado este espírito no bom sentido. E queremos também aqui dizer que os apoios destas agências internacionais têm sido muito bons, com o que já temos estado a trabalhar, sobretudo o apoio técnico. Em breve, e tivemos ontem a informação, que as agências de Nações Unidas também juntaram, arranjaram recursos financeiros e, em breve, vão ter um encontro com o setor para dizer em que componentes é que nos poderão ajudar. Também queríamos aqui dizer que o Banco Mundial também fez o seu trabalho. Está ainda a trabalhar com o Ministério das Finanças e com a Ministra de Estado da área social. Há também um financiamento em vista para apoiar as ações da Covid. É também importante aqui destacar que outros países, neste esforço colaborativo, têm estado a dar um apoio incondicional, como a China, país com quem trabalhamos desde o início da pandemia. Do ponto de vista, têm dado apoio até técnico. Nós temos feito videoconferências com profissionais chineses, que já têm estado a trabalhar no seu dia a dia com a Covid. Tem havido algum envolvimento do setor petrolífero e diamantífero no plano de contingência? Nós temos feito aqui um trabalho de salutar, quer com a indústria petrolífera, quer com a parte da amantífera, quer nacional, quer estrangeira. Nós temos e reconhecemos o impacto que os petróleos e a indústria diamantífera têm para a nossa economia e nós tivemos que realizar um plano de contingência também abrangente e que olhasse de facto para as questões da indústria petrolífera. Trabalhamos com as equipas técnicas da área dos petróleos, das várias empresas, e encontramos saídas que conseguissem garantir o funcionamento da indústria petrolífera sem subsaltos. Mas também temos aqui que dizer que eles já se comprometeram em dar um apoio importante, quer com equipamentos de biosegurança, alguns equipamentos e também com meios de diagnóstico. Nos próximos dias também vamos receber com toda a certeza equipamentos, medicamentos, meios de diagnóstico da indústria petrolífera, que já tem estado a trabalhar connosco e também queremos aqui dizer que através da Indiama já recebemos doações importantes, meios de transporte que são fundamentais para fazermos o nosso trabalho e para além dos meios de transporte também ficaram de trazer para nós também equipamentos de biosegurança, medicamentos e até, em algumas situações, ventiladores. Relativamente ao aspecto científico, tem havido alguma investigação à Covid-19? Nós temos feito já um trabalho, como sempre, olhando para os aspectos de investigação e de todas as outras epidemias. E temos congregados esforços com as pessoas ligadas à academia. E para a Covid-19 a abordagem não é diferente. Nós temos na nossa equipa profissionais, pessoas ligadas a várias áreas de investigação e ligadas à academia, às faculdades de medicina, à faculdade de medicina da Universidade da Costinho Neto, à faculdade de ciências de saúde, portanto, a faculdade onde temos os cursos de enfermagem. Temos também a faculdade de medicina da Universidade de Katiavala de Buila e o Instituto de Investigação Veterinária, ligada à Universidade José Eduardo Santos. Portanto, há aqui uma congregação de esforços de vários especialistas que, dentro do nosso plano de contingência, apoiam-nos nas áreas de vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial, apoiam-nos também no manejo de casos, portanto, ajudam-nos a preparar os protocolos e também tudo o que é diretrizes para todos os aspectos ligados à Covid-19 cá no nosso país. Portanto, estes académicos, para além deste aspecto que eles têm que abordar, também nos próximos dias vão aparecer na televisão, na rádio, vão promover debates, até para ajudarem a fazer a promoção da saúde necessária e esclarecimentos à nossa sociedade sobre aspectos em vários domínios ligados à Covid-19. Portanto, há esta ligação e há uma série de pesquisas que terão que ser feitas, não só cá em Angola, mas porque é que há um comportamento do vírus diferente em África. Por um lado, temos que estar muito felizes com as medidas que os países africanos tomaram, mas, mesmo assim, há uma série de aspectos que ainda não são conhecidos, porque nós estamos a lutar aqui com um inimigo invisível, não só invisível, mas que ainda tem muita coisa por se esclarecer. E nós vamos deixar esta parte para os nossos académicos, investigadores, que são pessoas realmente com muita capacidade, com várias experiências e que nos podem muito ajudar. Também queremos aqui dizer que, fruto de andarmos sempre de epidemia a epidemia, nós temos uma estrutura, equipas de resposta rápida, habituadas já a trabalhar nestes cenários, o que facilita também a nossa abordagem, as nossas intervenções nesta pandemia. Nós temos mais de 300 equipas de resposta rápida de saúde pública a nível nacional e que estão em permanente alerta, estão em permanente seguimento, estão a seguir milimetricamente todos os eventos de saúde pública nos seus locais. Sra. Ministra, muito obrigada por este exclusivo Aeronews. Muito obrigada por esta partilha.